Aqui você confere o seu vídeo no resumo do dia. Vamos fazer uma reflexão aí. E fazer um pedido, solicitação. A você, prefeito Emanuel Pinheiro, você tem que flexibilizar o comércio. As pessoas vão começar a morrer de fome, não vai começar a morrer de Covid-19, não. O senhor tem que ficar esperto. Já tem muitas pessoas passando fome. Flexibilize o comércio. Libere as pessoas a trabalhar com máscara. Não está trabalhando corretamente, o senhor manda tirar da rua. Cancela esse. Mas as pessoas têm que trabalhar, prefeito. Seja inteligente. As pessoas têm que começarem a trabalhar. Precisam do alimento. Tem crianças aí que estão passando necessidade. Tem pessoas que nem sabem o que é pão mais. Prefeito Emanuel Pinheiro, abra seu olho enquanto é tempo. Flexibilize. Não está mandando abrir todos os comércios, não, prefeito. As famílias não vão sair para a rua. Os pais de família e mãe de família não vão sair para a rua, não. Eles não vão sair como doidos. Eles vão ficar dentro de casa. Mas quem precisa trazer o alimento para dentro de casa, os pais vão sair para trabalhar, para poder trazer a comida para as crianças. Beleza? Nós estamos pedindo para o senhor, implorando para o senhor prefeito. Não faça essa burrice. Não faça essa burrice.